Oiê, tudo bem? Hoje estamos num quadro novo aqui do canal. Eu vou falar sobre alguns utensílios da cozinha e hoje, para iniciar, eu escolhi um dos meus preferidos. Eu estou falando do fuê. Você conhece o fuê? Eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês. Esse é o famoso fuê. Tem muita gente que não conhece e chama de batedor de ovos. Por que chama de batedor de ovos? Porque antigamente, olha isso aqui. Esse aqui eu tenho guardado como lembrança da minha avó. Era da minha avó. Inclusive ele é bem velhinho, mas ele está super conservado. Ele servia para bater ovos. Ele era assim que funcionava, como se fosse uma molinha para cima e para baixo, para deixar o ovo ou fazer uma clara em neve, bater uma omelete para preparar um bolo. Mas as marcas, as indústrias, os fabricantes olharam e falaram, a gente precisa deixar esse produto, esse utensílio mais versátil. O que eles fizeram? Transformaram esse nesse daqui. Ele é arredondado, ele pode ser usado em outros tipos de preparo, não sobra bater ovos. Como por exemplo, misturar um bolo. Eu gosto muito de usar o fuê, muito mesmo, juro. A faca e o fuê para mim são dois utensílios essenciais na minha cozinha, na minha maleta quando vou viajar para cozinhar, quando vou para casa da minha mãe, tem que ter um fuêzinho ali e uma faca. A faca a gente pode falar em outro vídeo. Mas o fuê eu uso muito nos preparos de bolo. Por que? Vai trazer mais ar, vai deixar o seu bolo mais fofinho, vai entrar e agregar o ar na sua massa. Como? Bater uma massa de litificador, um bolo de litificador, bate muito bem ali para misturar os ingredientes, triturar toda a cenoura, por exemplo, se for um bolo de cenoura. Você coloca esse líquido na bacia e vai acrescentando aos poucos a farinha e o fermento de forma assim, delicadamente para agregar mais ar e deixar várias bolhas de ar dentro da sua massa. Aí, o resultado? Um bolo bem fofinho. Outro preparo que a gente pode fazer também, que eu faço muito aqui no canal também, é soltar os ingredientes secos. Então, toda vez que você vai fazer um bolo e quer uma farinha bem soltinha para deixar o seu bolo mais leve, né? As pessoas falam para você peneirar os ingredientes secos. Não precisa usar peneira, você pode usar também o fuê, soltando aqueles gruminhos mais durinhos do cacau, do fermento, bicarbonato, da farinha, tá? Se depois você quiser saber como que eu faço, corre lá nos vídeos de bolo que eu sempre uso o fuê. Outro preparo também, quando a gente vai fazer um creme de confeiteiro, um creme de ovos. Conta para mim, se já aconteceu com você do seu creme ou seu brigadeiro branco, claro, né? Qualquer preparo claro ficar acinzentado. Sabe por que isso acontece? Quando você utiliza um fuê ou qualquer colher de inox, você faz o atrito da panela de alumínio, por exemplo, ou uma panela antiaderente, com inox e você risca a sua panela e acaba passando essas impurezas, né? Esse pozinho acinzentado para o seu preparo. E aí você tem um creme esverdeado, um brigadeiro branco que não fica branco, fica meio acinzentado, isso não é legal. Além de ser feio, né? Faz mal para a saúde. Então, não precisa usar o fuê? Precisa! Aí você tem que ter um fuê aqui, ó. Esse fuê de silicone. Esse sim, você pode utilizar nas panelas antiaderentes, nas panelas de alumínio, qualquer tipo de panela que você tiver, você pode usar esse fuê que tem uma camadinha de silicone assim por cima. Aí você evita todo esse atrito. Fora bater chantilly na mão. Quem aí bate chantilly na mão? Eu já bati, viu? Quando eu fiz a faculdade, que eu sou anorminha, nossa, colocava a gente para bater aquele chantilly assim, ó, para fazer uns muk. Olha aí você! Se você é cozinheira ou confeiteira, olha o seu braço. A gente sempre tem um braço mais gordinho, mais fortinho que o outro. O meu é o braço direito, né? Que eu sou destra, então eu sempre mexo os meus preparos assim. Então, ó aqui, ó, muk. Cozinheira tem que ter muk. Espero que você tenha gostado de saber mais essas informações sobre o fuê. Inclusive, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre quais os fuês que você encontra para vender nas lojas de confeitaria, nas lojas de 1,99 que vende muito. Tem uma variedade gigante, tá? E depois, se você quiser me contar também qual outro utensílio você quer saber como funciona, para que usar, comenta aqui embaixo comigo. Um super beijo. Tchau!